Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador e chefe-geral da Embrapa, Gado de Leite, Paulo Martins. Obrigada pela presença, Paulo. Obrigado pela oportunidade de falar com todos que acompanham esse programa que circula pelo Brasil inteiro. Hoje vamos saber um pouco mais sobre as soluções inovadoras para a cadeia produtiva do leite. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Conexão Ciência já está no ar. Como a inovação tem sido empregada no setor da pecuária de leite? Paulo, então muito se fala em agricultura 4.0. E o setor de leite vem avançando no desenvolvimento e iniciativas em trazer essas soluções para o mercado. No âmbito da pesquisa, o que tem sido feito? Helena, a gente está vivendo um momento muito importante e de risco. Eu me refiro à pesquisa. O que a gente fez até agora foi transformar o Brasil no celeiro do mundo, literalmente. Nós conseguimos alimentar seis Brasis além do próprio Brasil. Mas isso é, de certa forma, passado. E como a Embrapa trabalha no presente, antecipando o futuro, a única maneira da gente continuar cumprindo a nossa missão e fazendo com que o Brasil lidere toda a geração de conhecimento no mundo tropical é nós nos aproximarmos dos jovens. Por incrível que pareça, o futuro literalmente está nos jovens. As grandes empresas já aprenderam que é impossível você fazer inovação só com os seus quadros. Por quê? Porque uma grande empresa, principalmente agora em tempos de compliance, as multinacionais e as empresas estatais, elas estão muito iguais. Todas cheias de regrinha, todos cheios de dificuldades para poder fazer uma ideia florescer, nascer, crescer e virar uma solução efetiva. Nem Google hoje inova. Nem Facebook. O que eles fazem é se aproximar de startups. São jovens corajosos, jovens destemidos, jovens que não estão preocupados com carteira assinada porque sabem que isso não existe mais, jovens que não vão aposentar na mesma empresa, jovens que nem sabem se vão aposentar, porque o mundo do trabalho também está no processo de transformação. Então, esses jovens, eles precisam ser buscados pelas empresas. Isso também vale para quem faz conhecimento, vale para a Embrapa. E no nosso caso, a gente tem uma facilidade muito grande, que é a oportunidade de já estar próximo das universidades. O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, lá atrás, foi muito bem bolado. Já foi bolado com a Embrapa trabalhando com as universidades. E o que a gente está fazendo aqui, que diz respeito ao leite, é intensificar a aproximação com as universidades, mas fundamentalmente nos aproximarmos do setor produtivo. Porque eu não tenho a menor dúvida que o sucesso do agronegócio brasileiro se deve a dois componentes. Um, conhecimento que foi gerado no mundo tropical. Nós geramos raças, geramos animais, adaptamos produtos vegetais para o mundo tropical. Mas isso não faria transformação. O outro lado é a inovação. Para que aquela inovação efetivamente aconteça, tem que ter o produtor. Então, no passado foi Embrapa, de um lado, e universidades, do outro, os produtores. Agora, nós estamos querendo, já que as coisas estão complexas, Embrapa, universidade, empresas e produtor para que a gente chegue nesse mundo 4.0 de transformação digital. Por isso a importância das parcerias, né? Sim. Por isso que é fundamental a gente entender, olha, no passado, acho que tem duas diferenças. No passado, você tinha condição de fazer as coisas sozinho. Hoje não é mais possível, o mundo ficou complexo. E a segunda coisa, os jovens estão nos ensinando que ideia vale muito pouco, ideia vale nada. Você não conhece o nome de uma rua de uma pessoa que teve uma ideia, o nome de uma praça de uma pessoa que teve ideia. As coisas, para serem importantes, elas têm que ser materializadas e transformadas em algo que mude a vida das pessoas. Portanto, em soluções. Para que isso efetivamente aconteça, aí você tem que ter um conjunto de ações. E para que as ações aconteçam, um conjunto de atores. Então, necessariamente, nós precisamos trazer um conjunto de empresas e o setor produtivo vem participando. A gente chama isso de ecossistema de inovação. Quando eu tenho um menino, quando eu tenho a empresa, e aí eu estou falando da empresa de insumos, estou falando da empresa de processamento. E quando a gente tem o pesquisador da Embrapa, aí a gente consegue fazer com que a vida do consumidor se transforme. Porque a gente gera produtos de melhor qualidade e ao menor custo. Agora, especificamente, né? Na Embrapa, gado de leite. Tudo isso que o senhor colocou está sendo feito no âmbito de um grande programa, que seria o Ideas for Milk. Fala um pouquinho sobre esse programa. Então, o Ideas for Milk, o Ideas para o Leite, ele primeiro é uma parceria público-privada. Um conjunto de empresas, cada uma com a sua competência, se associou à Embrapa. Então, a Embrapa lidera, mas a gente tem a Texto Comunicação, que é a maior empresa do setor de comunicação para o agro. Tem a Crânio, que é uma empresa especializada em aprendizagem digital. Nós temos o Carrusco Innovation, que é consultor na área de inovação. Tem a KickVenture, que é especializada em investir em startups. E temos a Bob Control, que começou como startup e hoje já está em cinco continentes. É brasileira, mas está em cinco continentes do mundo. E temos uma empresa que é o maior site de leite do mundo, e é em português, que é o Milk Point. Então, tudo isso junto, e nenhum deles preocupado em ganhar dinheiro efetivamente, porque a gente está querendo fomentar o ecossistema. Nós fomos, aí nós criamos três, eu diria assim, três ações. A primeira é o Caravana 4.0. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2019, em 64 dias, nós fomos a 52 eventos. Alguns, a grande maioria, feitos só para isso. Juntamos com 35 universidades, fomos falar com os jovens, que em vez de ficarem pensando em soluções para o urbano, onde eles vão competir com o mundo inteiro, eles podem fazer soluções para o rural, e mais especificamente para o leite. Uma cadeia grande, que envolve mais de 4 milhões de pessoas, se a gente somar os diferentes elos, uma cadeia que vai faturar esse ano 86 bilhões de reais, e que demanda brutalmente tomadas de decisão. Então, tudo que facilite o produtor a entender o que está acontecendo com a vaca, o que está acontecendo com o capim, o que está acontecendo na própria gestão, é algo que é muito atrativo. Fizemos esse evento, é a terceira vez que a gente vai na Campus Party, fomos um dos maiores eventos do Brasil, como o Agro e Nordeste, como o Expo Inter. Então, isso aí é a mobilização. Isso dá dois frutos. O primeiro fruto é o que a gente chama de vacatom. Depois a gente pode até falar de cada um deles, mas o vacatom é reunir lá em Juiz de Fora 20 universidades para, ao longo de uma semana, criar soluções voltadas para o leite. Então, na primeira... E com detalhe, cada universidade vai com uma equipe, a equipe tem que ser multidisciplinar, não tem que ter agrônomo, veterinário, zootecnista, mas tem que ter o pessoal de TI, também gente que entende de negócios. No primeiro dia, eles vão conhecer o laticínio, que é o Laticínio Escola, Instituto de Laticínio Cane do Tócio, daí para a MIG, e aí lá eles vão ser recebidos por pesquisadores. No segundo dia, eles vão conhecer o que é uma fazenda, efetivamente. Os nossos pesquisadores, todos voluntários, estão lá à disposição para conversar sobre cada etapa do processo produtivo na nossa propriedade. No terceiro dia, entram as empresas de TI, as grandes empresas, todas essas que a gente conhece, que competem no mundo, mas nesse caso estão juntas. E a partir daí, eles têm 36 horas para gerar soluções para o leite. No último dia, eles apresentam essas soluções para executivos de empresas, do setor, que vão até Juiz de Fora e são os votantes. Nós tivemos 74 votantes na última vez que a gente realizou. E aí a gente diz quais são as três melhores. Sabe qual é o prêmio que nós damos para eles? Nada. Não tem prêmio em dinheiro. O prêmio é você ter oportunidade, ser desafiado, gerar uma solução e conseguir fazer com que um produto, quem sabe, chegue ao mercado. É uma grande imersão. Então, eles ficam lá acampados até, né? Então, a gente chama isso de... Porque como a gente tem a Campus Party, que é um evento que anualmente reúne jovens que ficam três dias num local discutindo tecnologia de informação, nós fazemos a primeira e única Campus Party. Porque a gente leva os meninos a ficarem 120 horas conosco, dormindo na Embrapa, conversando com os nossos pesquisadores, recebendo mentoria de madrugada, porque os nossos pesquisadores acabam se motivando. Não só os pesquisadores, a equipe técnica como um todo. E, na verdade, eles ficam, então, imersos. E saem de lá, todos eles dizem, saem de lá transformados. E nós também transformados, porque se nós convivemos com os meninos, a gente acaba também remoçando. O que as empresas têm feito é isso, é procurar trazer os jovens, porque eles pensam diferentes. Soluções que não tinham sido pensadas. Nós vamos continuar tendo o nosso conhecimento. A Embrapa vai continuar sendo profundamente importante, mas esses jovens são, para nós, a ponte para que a gente entre enquanto o smartphone existe. Só tem 12 anos que ele existe, mas ele vai acabar. Então, enquanto ele existe, a forma que a gente tem de colocar a tecnologia e fazer com que tudo isso que você falou, internet das coisas, inteligência artificial aconteça, é no aparelhinho que é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, a Embrapa está mirando nele e está entregando solução para o produtor. Agora, essas ações, elas tiveram início em 2016. De lá para cá, o que você percebeu? O nível vem aumentando? A quantidade de interessados também em participar aumentou? Quando a gente começou, a gente estava preocupado só com a nossa unidade. Concretamente, só com a nossa unidade. Era uma visão muito pequena. E a gente viu que, na verdade, o setor não tinha o mecanismo de discutir o futuro, de gerar tecnologia 4.0. Quando a gente fala 4.0, é tecnologia digital. E não tinha também o ambiente para que os jovens fossem motivados a gerar novas soluções, soluções inovadoras. Então, essa aproximação com a universidade foi muito imediata. E também com o setor produtivo, principalmente com as instituições. Começamos em 2016. E aí, em 2017, o que era só o desafio de startup que eu não falei, o desafio de startup é descobrir startups que estão aí, fomentar, estimular os meninos a criarem empresas. Porque lá a gente vai no caravana, motiva o pessoal, e aí as empresas aparecem. Então, nós tínhamos só a intenção de fazer isso. A gente foi nas universidades, motivou, aí apareceram 137 propostas. Eu vou falar o nome aqui. A primeira reação foi da Cisco. Ela estava fazendo em 2016, cidades inteligentes, Rio de Janeiro, Olimpíadas, e ela teve 128 inscrições. Então, eles falaram, mas como é que pode o leite 137, 136 e a gente com 128? E eles criaram uma divisão de, só para a América Latina, voltada para o agro. Aí a gente viu que a gente estava com uma grande ideia. Então, em 2017, a gente separou a parte de universidade, que é o vacatom, para valorizar cada um. E aí, o cada um significa valorizar as startups que já existem ou estão começando. Então, uma passou a ser mais acadêmica, que é o vacatom, e o desafio de startup passou a ser uma coisa, vamos dizer assim, mais profissional. Ao separar isso, a gente fez com que cada um crescesse. E aí, o desafio de startup agora, ele acontece no Cubo, que é o maior templo, a maior casa de inovação que a gente tem para a América Latina. O nosso evento, o Ideas for Milk, é o segundo maior evento dentro do Cubo. E a gente já criou agora uma divisão também no Nordeste. Então, nós estamos fomentando. O Nordeste seleciona uma startup, ela vai direto para o Cubo. E nós selecionamos, no Brasil inteiro, sete. A gente reúne oito startups e vamos para São Paulo. E lá em São Paulo, a gente reúne o que a gente chama do ecossistema de inovação. A gente tem lá pesquisador, produtor, estudante e o pessoal, os executivos das grandes empresas, tanto das empresas de TI, quanto das empresas de alimentação, de produtos veterinários e que processam leite. Paulo, qual a importância para o ambiente universitário, a participação desses alunos, desses universitários em iniciativas como essas? Tem um grande brasileiro, é o Jorge Paulo Leman, que é o empresário mais bem-sucedido do Brasil. Só para citar algumas empresas, ele tem participação na Ambev, nas lojas americanas, na L&L. Vamos ficar por aí. Está entre os mais ricos do mundo. Ele se considera o dinossauro apavorado. Se esse cara se considera dinossauro apavorado, eu tenho que me considerar também. Na verdade, todos nós que estamos à frente de empresas e de universidades, eu também sou professor universitário, nós somos dinossauros apavorados. Quem não se considera assim é porque está mal informado. A forma de ensinar e de fazer ciência está mudando. A forma de ensinar está mudando porque eu aprendi várias coisas que eu nunca vou usar pela escolha que fiz profissionalmente. Ah, mas seria bom você ter um quadro cultural cada vez mais amplo. Sim, a parte cultural é importante, mas eu aprendi algumas ferramentas que quando eu for efetivamente usar, se for algum dia, eu já não estou mais lembrando dela. Então, como é que está sendo o ensino? O ensino está sendo cada vez mais experimentando, fazendo. E aí os jovens vão descobrindo quais são efetivamente as suas vocações. Na parte de pesquisa, vamos falar uma coisa que eu acho que vai assustar muita gente. Como é que eu aprendi a fazer ciência? Eu começava com uma hipótese, aí eu ia procurar as evidências na realidade, e com base nas evidências eu chegava na análise e da análise à síntese. Então, eu começava com a hipótese. Agora os dados estão me levando já para a análise e a síntese. Então, os dados passam a ser um ponto referencial que não eram. Inclusive, a gente vai ter que aprender a regulamentar totalmente. E nós vamos ter que aprender a regulamentar. A Embrava vai ter que aprender a proteger os dados que tem. Nós, cidadãos, vamos ter que aprender a nos defender dos nossos dados, que estão sendo usados de maneira até muito leviana no mundo inteiro. Então, as coisas estão em transformação. O que o Aideas Formil que está nos mostrando? A possibilidade de nós fazermos ciência dessa maneira mais moderna. Nós precisamos fazer projetos? Sim, mas é PIT. Por quê? O PIT é o referencial. Não existe mais currículo VIT. Eu não sei como é que o setor público vai contratar pessoas. Mas para que currículo VIT? Não vale muito o que você fez na vida. Você chega aqui e olha que eu estou falando coisas polêmicas. Chega aqui, se você começa a me apresentar o rol de coisas que eu fiz, além de tudo, é enfadonho. O que é importante é o seguinte, o que você pode agregar valor agora, em função do que você pretende fazer? Então, tem que ser da agora para frente. Então, essa é uma perspectiva que a universidade está vivendo, ou seja, aprender e ela não sabe. E eu estou falando da universidade mundial, porque nós estamos em um momento de ruptura. Nós vamos ter que aprender a repassar conhecimento, porque a universidade faz isso, e também a gerar conhecimento. A geração do conhecimento, a gente começa a perceber que está mudando. Mas conhecimento e gerar conhecimento e levar conhecimento até o jovem é uma coisa. A outra é fazer isso se transformar em solução. E para transformar em solução, nós não temos mais condição de fazer, sem que nós estejamos desvinculados ao setor produtivo. Tem uma crítica que eu ouço, infundada, infundada, que é assim, ah, mas a Embrapa no passado estava nas fazendas e hoje não está mais. É porque não perceberam que o mundo mudou. Essa é uma crítica velha. É olhar o presente com o óculos, com os óculos do passado. Porque não é assim mais que acontece. Nós temos que cada vez mais fazer inovação com a universidade, obviamente, e com necessariamente as empresas. Porque as empresas é que vão chegar até o produtor. É o que a gente chama de inovação aberta. Quando a Embrapa trabalha sob essa ótica do Ideas for Milk, a gente faz isso. Por quê? Porque, dentre outras coisas, nós estamos melhorando os produtos dos meninos. Eu vou chamar de meninos. E as empresas estão fazendo isso. O Google faz isso também. Só que a gente não tem o interesse que o Google tem de comprar a empresa, de ser dona da empresa. O papel da Embrapa não é esse. O papel da Embrapa é continuar sendo o sopro de esperança do desenvolvimento brasileiro. Então, a gente descobre valores, a gente formata junto com o setor produtivo e aí essa inovação vai para o campo e melhora a vida do brasileiro. A grande empresa não faz isso porque é da lógica dela, quando descobre uma solução e é o papel dela, trazer para dentro e com isso levar até o produtor. Nós temos que separar e o mundo mudou, a Embrapa tem que mudar e ela está no caminho certo quando adota essa estratégia para chegar até o setor produtivo. Agora, Paulo, quais são as repercussões de todas essas ações que vocês estão desenvolvendo ao longo desses anos? Então, uma coisa que é muito agradável, a gente vê as reações. Eu vou pegar desde o reconhecimento formal, por exemplo, o único caso de convite feito pelo Vale do Silício para contar uma experiência bem sucedida de transformação foi o Ideas for Milk. Nós estivemos lá em 2017. Recentemente, a gente acabou de ganhar um prêmio de performance em transformação digital. Recebemos o prêmio do Vicente Falcone, que é o consultor de longe, consultor mais conhecido e reconhecido que o Brasil tem. Mas tem outras coisas que também são muito impactantes. Por exemplo, na Campus Fire, agora em Goiás, nesse ano de 2019, eu tive a oportunidade de um garoto me encostou lá e falou, você está lembrado de mim? Aí eu falei, não estou lembrado, eu sou muito sincero, não estou lembrado. Ele falou, eu estive lá no Vacatom e ele estava lá para fazer palestra e eu também, ele não formou ainda. Encontrei no Interleite, que é o maior evento que a gente tem no Setor Lácteo, um jovem querendo vender a tecnologia dele, porque ele fez o Vacatom, voltou para a Federal de Viçosa, foi incubado pela própria universidade, em parceria com o setor privado. Ele montou uma empresa e ele estava tentando vender a tecnologia. Eu olhei e achei, eu até apresentei para alguns empresários, acho que ele não vai conseguir vender. Mas agora, para a nossa surpresa, ele criou uma startup, se inscreveu no Desafio de Startups, 58 startups do Brasil inteiro inscritas, tem gente de peso, de qualidade, gente que já está no mercado, 121 pessoas selecionando e ele foi para a final. Então, assim, a gente começa a perceber que a gente está mudando a maneira dos jovens também pensar e para nós da Embrapa, para nós da universidade, para nós que fazemos ciência, é muito bom porque nós estamos fazendo com que esses jovens se aproximem de nós. E aí fica um recado para os pais. Normalmente, as pessoas falam assim, ah, meu filho não quer continuar na atividade de produção. Isso acontece muito no leite. Um dos motivos é que a gente quer que o filho faça exatamente o que a gente faz. E o momento do menino chegou, porque uma propriedade hoje, ela é necessariamente uma propriedade que está caminhando para um processo de automação. A gente já tem no sul propriedades familiares que já tem robô. Hoje, com 5 mil reais ao mês, é possível você ter um robô. Então, nós estamos caminhando para o mundo do jovem. Qual que é o mundo do jovem? Joystick. Você tem condição de fazer gestão da propriedade, saber se a vaca está feliz, esquecer essas bobagens que a Anitta andou falando aí de vaca. Ela não entende de vaca, ela tem que continuar sendo uma grande cantora que é, uma estrela que é, mas não mexendo com vaca. A vaca não é o departamento dela. Mas, necessariamente, a gente precisa fazer com que o jovem tenha a oportunidade de criar dentro da propriedade. O pai que perceber que tem um tesouro dentro de casa, que é o filho, e começar a ouvir o filho, mas não deixar ele tomar todas as decisões, senão ele quebra, porque ele não tem experiência. Essa parceria pai e filho, a gente está começando a ver, principalmente no Rio Grande do Sul, e está dando resultado. Então, esse movimento Ideas for Milk, ele começou com uma preocupação muito grande de fazer a nossa unidade se aproximar da tecnologia digital, porque a gente não tinha quadro, já acho que não deve ter realmente assim, a prioridade não é essa, nossa expertise é outra, mas, com esse movimento, a gente se aproximou do setor produtivo, se aproximou da universidade, já tinha aproximação, mas intensificou os laços, e a gente agora começa a entregar a solução para a sociedade de uma maneira mais complexa e, ao mesmo tempo, mais criativa. Agora, Paula, as vantagens, como você já citou aí ao longo do programa, para os universitários, para esses jovens, são imensas. Agora, para a cadeia produtiva do leite, especificamente, qual o benefício de se fazer agora pesquisa e desenvolver soluções para a área dessa forma? Então, eu acho que tem vários ganhos em diferentes elos, mas vamos começar, vou pegar um caso aqui de um sucesso nosso. Sim. Tem uma, dois jovens de Santa Maria, eles formaram engenharia, não conheciam vaca, e o professor, eles foram motivados por um professor, também de engenharia, e se aproximaram também de um pessoal da área de veterinária, em resumo, esses jovens criaram a Colmed. Foram trocando de nome, né? Chegaram a Colmed, e eles dizem que eles sabem conversar com a vaca, eles interpretam o humor da vaca. E, na verdade, o que eles fazem? Através de sensores, eles conseguem perceber, três dias antes, se a vaca está entrando no cio, três dias antes, se a vaca começa a ter algum processo de inflamação, porque tudo isso vai interferir. Inflamação, você vai ter que entrar com antibiótico, aí você tem que parar de tirar o leite, mandar o leite para o laticínio, porque senão vai ter resíduo de antibiótico. A parte de cio é importante, porque o animal precisa ser enxertado no momento certo. A gente começa a ter uma percepção que o animal muda de comportamento, ele começa a caminhar mais ou menos, dependendo do momento que ele está vivendo, e eles traduzem isso tudo em gráfico. Então, o que sempre foi feito de uma maneira muito empírica, o produtor tem que olhar, e considerando que as propriedades vão ter que ter mais vacas, então, essa é uma solução, é uma das soluções que a gente tem percebido, que é de alta utilidade. A gente tem soluções para bezerro, assim, a bezerra é uma coisa que os produtores, em geral, não dão muito interesse, porque ficam muito focados na vaca, mas a bezerra é a vaca do futuro. Então, cuidar bem da vaca, desculpa, da bezerra, significa ter uma bezerra de qualidade no futuro. E aí, hoje, já é possível você ter uma estrutura de sensores que... Eu fico falando de sensores aqui, o pessoal está achando assim, pô, mas isso tudo é muito caro. Não é, o preço está caindo muito, cada vez mais barato. Você mesmo, eu vi que tem um relógio que te dá informações sobre o seu corpo, porque as tecnologias já começam a deixar de ser só o celular e ser vestível. E a gente já está fazendo isso na vaca. A gente tem uma outra empresa também, muito bem sucedida, que consegue fazer análise da qualidade do leite na própria propriedade. Então, por vaca. Em questão de segundos. Tudo isso começa a ser viável e cada vez que você aumenta o número de produtores que usam, o preço final vai caindo. O que isso gera? Gera um outro modelo de negócio e gera, acima de tudo, um produto de melhor qualidade. E aí, o Brasil precisa de entrar no mercado internacional também, no leite. Para entrar no mercado internacional, a gente tem que ter duas coisas. Qualidade, isso é o, eu diria que até mais fácil da gente fazer, mas acima de tudo, ter um preço ao produtor mais competitivo. Para ter um preço ao produtor mais competitivo, a gente tem que ter um custo menor. E o custo menor passa também pela gestão da propriedade. Está certo, Paulo. Então, é possível dizer que nós já estamos vivendo esse futuro e que agora a gente pode dizer que temos uma nova Embrapa, rumo ao futuro do Agro 4.0. A Embrapa sempre foi nova. A Embrapa sempre trabalhou com o futuro. Às vezes as pessoas não percebem, e talvez nós erramos na parte de mostrar o que a gente está fazendo, a gente não tem, vamos dizer assim, uma oportunidade de fazer um novo Brasil se não for através da ciência. E a ciência brasileira é bem colocada, mas ela é diferenciada naquilo que é fundamental, que é transformar o conhecimento aplicado ao mundo tropical. Só nós no mundo, só nós brasileiros no mundo, sabemos fazer isso. O desafio está posto, que é agora fazer de uma maneira digital. Fazer da maneira digital é o que nós já estamos começando a fazer no Brasil, não só no leite, mas a Embrapa tem liderado, através de outras unidades, transformações que estão acontecendo em outras cadeias. Eu não tenho a menor dúvida que o futuro que nós estamos desenhando é um futuro muito promissor, porque quem está do lado do jovem, quem está do lado do setor produtivo, quem está do lado da universidade, e quem tem o produtor como a gente tem o produtor brasileiro, se a gente conseguir ter um arranjo institucional cada vez mais sólido, o governo cumprir o papel de dar o suporte e a Embrapa cumprir o papel que tem de colocar a inteligência no processo, eu não tenho dúvida que o futuro é promissor. Está certo, Paulo, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto